Pão de cebola. Pensa no pão que fica com um cheirinho simplesmente maravilhoso e ele fica muito fofinho e é super fácil de fazer. Olha só que belezinha. A gente vai começar batendo todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo e o sal. Esse vocês já sabem que eu sempre vou deixar por último, tá bom? A gente vai fazer a esponja, bati tudo, coloquei na bacia, coloquei o fermento, vou mexer bem e deixar formar essa esponjinha aqui, ó, que fica uma maravilha. Aí sim a gente vai vir com a farinha de trigo e o sal e vamos colocar a mão na massa, começar a sovar essa massa aqui, tá? E como eu sempre falo, essa massa é muito fácil de sovar, tá? Então você vai conseguir fazer o seu pãozinho aí, tá bom? Então, sove até ela ficar bem lisinha e não grudar mais nos dedos. Olha só que belezinha. Aí é só deixar descansar até ela dobrar de tamanho, depois vamos dividir essa massa e olha que belezinha, fica muito leve, gente, muito fofinha. Eu dividi ela em quatro partes, vou esticar ali pra mim fazer o meu pão. Estico bem, vou dobrar nas laterais, que eu gosto desse formatinho que fica o pãozinho, e vou enrolar, colocar ele na forma untada e vou deixar ele descansar. Olha como ele tá e olha como ele ficou. E tá frio aqui, hein, gente? Aí é só a pincelagem minha com café e o resultado é esse pão simplesmente maravilhoso.